Alô a todos os membros aqui do canal AOP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o dimenidrato, que é um antihistamínico, é também um antinetótico e atua também como antiemético. Nós vamos abordar os seguintes tópicos desse medicamento, o nome comercial, a apresentação, mecanismo de ação, reações adversas, interação medicamentosa e vamos abordar principalmente o cuidado de enfermagem. Você que está chegando agora no nosso canal e não é inscrito, inscreva-se, basta você apertar no botãozinho que embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o dimenidrato. O dimenidrato recebe nome comercial e nome genérico. O nome comercial do dimenidrato no mercado é a Dramir. Ele está presente também no mercado em associações com outros medicamentos. A apresentação do Dramir. O Dramir nós temos no mercado na forma de comprimido e também na forma de frágil. Na forma de comprimido temos no mercado de 50mg e 100mg. Na forma de frasco temos de 120ml numa concentração de 250mg em 10ml. Temos também na forma de frasco de 120ml com uma concentração de 12,5mg em 5ml. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do Dramir. Esse medicamento inibe o estímulo vestibular. Apresenta significativas propriedades depressoras do sistema nervoso central. Atua também como anticolinérgico, antihistamínico e atua também como antiemédico. Esse é o mecanismo de ação do Dramir. Os efeitos terapêuticos do Dramir. Esse medicamento causa a redução do estímulo vestibular. Prevenindo assim a cinesia. A farmacocinética do Dramir. O uso dessa medicação é por via oral. Sendo que após sua administração, o seu efeito dura em torno de 3 a 4 horas. As indicações de postologia do Dramir. Esse medicamento é usado para tratamento de profilaxia de náusea, vômito, tontura, vertígio, acompanhado de cinesia. Nesse caso, enjoo e vômito causado por movimentos durante a viagem. Viagens de avião, de barco, de ônibus, de automóveis. São quadros conhecidos como cinetose. As contraindicações e precauções do Dramir. Esse medicamento é contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a essa droga. E no caso de precauções, uso cuidadosamente nos casos de glaucoma, distúrbios convulsivos e também hipertrofia prostática. Essas são as contraindicações do Dramir. As reações adversas do Dramir. A nível cardiovascular, esse paciente pode ter hipertensão e palpitação. A nível dermatológico, esse paciente pode ter fortissensibilidade. A nível gastroesofágico, esse paciente pode vir apresentar constipação, diarreia e boca seca. A nível geniturinário, esse paciente pode vir apresentar disúria. A nível oftalmológico, esse paciente pode vir apresentar visão burrada. A nível otorrinolaringológico, esse paciente pode sentir zumbido no ouvido. A nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir experimentar anorexia, sonolência, tontura e também cefaleia. Quanto às interações medicamentosas, esse medicamento, quando administrado com álcool antihistamínico, opioides sedativos e hipnóticos, pode vir causar depressão do sistema nervoso central aditivo. Quando administrado com antidepressivos tricicos, disopiramidas e também quinidinas, pode vir causar propriedades colinérgicas aditivas. No caso dos inibidores da mal, pode vir causar intensificação e prolongamento dos efeitos anticolinérgicos. Além disso, quando interage com aminoglicosídeos, pode mascarar os sinais e sintomas de ototoxicidade. Os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está fazendo o uso do Dramir. Nesse caso, administrar esse medicamento conforme a prescrição médica. Outro cuidado de enfermagem informe sempre essas reações desse medicamento ao paciente. No terceiro cuidado de enfermagem, como esse medicamento causa boca seca, orientar sempre esse paciente a realizar enxágue ou exoragem e também realizar uma boa higiene oral. Além disso, oriente sempre o paciente a usar o protetor solar e roupas protetoras. Recomende também o paciente a não realizar atividade que requer o estado de alerta, como não subir em árvore, não andar de bicicleta, não andar de moto e não dirigir carro. Oriente também o paciente a evitar o uso de álcool e também qualquer outra droga que cause depressão no sistema nervoso central. Antes de administrar esse medicamento, sempre avalie o paciente se ele está apresentando náusea, vômito e dor abdominal, porque essa medicação pode mascarar abdômen agudo. Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Obrigado. 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 Obrigado.